O melhor lugar pra comprar cões para Tibia, LOL, Reivindal, é no Moedas. Tem a melhor entrega e ainda tem como parcelar. Link na descrição. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das vocações mais apelonas que tem. Free é o Cell. E é uma das únicas vocações free também que tem, é... Várias sprites depois que chega no Xenovest. Chega no Xenovest você ganha a função exclamação saga. São poucas as vocações que tem essa função, inclusive eu tô gravando elas pra aqui. Aos pouquinhos eu vou colocando em outras. E ele tem 13 sprites. Essa daqui é a primeira que eu tô, é feiosa pra caramba. Vou mostrar pra vocês todas as transformações. Ainda nesse vídeo aqui a gente vai testar ele na Dungeon pra ver se ele fica da hora na Dungeon. E outra coisa galera, queria dizer pra vocês que se você curte jogar bastante PVP em qualquer servidor. Se você realmente participa ativamente de Peligus, eu recomendo pra caramba a Custom Amazon Tier. Pra você comprar lá no site do Elf Script. Ela não é uma custom de graça, mas ela vale muito a pena. Só que eu sei, mais de 20 pessoas já compraram aqui no canal depois que eu recomendei. E todo mundo curtiu pra caramba. Nada de reclamações, porque o suporte realmente é refinado. Então vale a pena, se você quiser comprar qualquer coisa no site, inclusive, só usar o cupom NTOGAMICO, você vai ter um desconto. É melhor do que comprar pelo preço bruto lá. Se tem desconto, a gente usa, né velho? Então, link na descrição pra quem quer usar. Então bora lá, tô aqui testando já, mostrando pra vocês as transformações. Essas transformações aqui, elas são bem antigas. Quando for chegando mais pra frente ali, vocês vão ver que vai ficando umas transformações mais legais. Essa daqui já começa a ficar mais legalzinha, né? Eu acho bonita essa daqui. Essa daqui também. Ainda é ele naquela primeira forma... Primeira forma não, na segunda forma dele, né? Agora vamos pra saga 7. Essa daqui já é ele no céu perfeito. Mas eu acho um pouco zoada essa daqui, tá? E esse buff dele é equivalente ao céu max, que é o que ele apareceu no filme, né? No novo filme aí. Essa daqui eu já acho bem bonitinha. Eu curto pra caramba essa transformação dele aqui. E tem ainda, viu galera? Calma lá, deixa eu mostrar aqui que fica mais aparente, talvez. Agora vamos pra saga 9. Ele já ficou com o braço cruzado. Saga 10. Agora, vamos lá. Enter. Toda vez que eu tô apertando Enter, isso aqui tá ficando. Aí já é o céu max normal mesmo lá. Saga 10 aqui. É, saga 10. Saga 11 é o céu normal, porém com a aura brilhante, tá? Isso aqui no ATC ficava muito zoado, velho. Tem essa daqui que é clássica, que eu coloquei só pros amantes do céu das antigas. Você que curte céu das antigas aí, ó. Beleza? E céu só é criar no site, né galera? Pelo amor de Deus. E essa é a última transformação do nosso céu, que é o céu max, beleza? Eu vou usar essa antigona aqui. Não, eu gosto dessa aqui. Eu vou com essa aqui, pronto. Vou com ela. Cara, simplesmente o combo do céu tem muitas magias, cara. Ele, além de ter o elétrico, o dano elétrico que os androides têm, ele tem mais o impulse key. Então, cara, o bicho fica com um dano muito grande. Não, e detalhe, eu ainda esqueci de colocar uma magia aqui, velho. Aqui, ó. Depois dessa, na verdade, vem essa aqui. Para, por último, ver essa daqui, ó. São várias magias num combo só, tá? Bom, tudo ativo já. Ele tem o Reeling, tá? Do Energy Regeneration. Ainda tá valendo aí. Se você tá vendo esse vídeo aqui, não sei se você tá vendo no futuro, mas se você tá podendo pegar um set aqui. É só chegar e clicar no baú. E aqui também, um set igual o VIP, cara. Aqui, ó. Clicou, pegou, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo aí mostrando como equipar ele da melhor forma fazendo as dungeons. Já, já a gente vai fazer umas dungeons pra vocês verem. Tem uma arena ali em cima que a galera costumava gravar bastante nela. Acho que é ali em cima. Vamos lá. Deixa eu subir. Vamos ver se eu encontro ela, ó. Tô gravando isso aqui 3h40 da manhã. Tarde pra caramba, né, véi? É assim mesmo. Produção de conteúdo não para. É essa mesmo. Essa cave aqui é da hora pra gente testar as magias. Primeira coisa, ele sumona um Cell Junior. Se você atacar com esse Cell... Opa! Calma lá, calma lá. O Cell, ele já dá um danozinho bem da hora, ó. Se você ver aqui, ó. Ele já vai dar uma lapada boa. Tá vendo? Ó. Fica lá dando suas lapadas de 7k, 4k. Já ajuda no combo. Depois ele vai vir com o Saigo level 600. Essa daqui que só funciona em player, que é o Burn. Essa magia aqui que encaixa no combo. Bastoni. E ainda o target dele. Vamos ver aqui de pouquinho. Esse aqui é o target dele. Eu acho um efeito... Bem da hora. Passo sempre de acordo com o personagem mesmo. Esse daqui que é comum, né. Tem mais em outras vacações. Bastoni. Eu mudei o efeito nesse update pra... Que eu tava abusado do efeitozão. Então eu coloquei esse ali. Vou soltar do novo pra vocês verem. Aqui, ó. Certo? Então o combo dele fica mais ou menos dessa forma aqui, ó. E fica um combo apelão pra caramba, viu galera. E se você invocar o Céu Junior, o Céu fica realmente muito apelão. Tem a magia de área ainda pra mostrar pra vocês aqui. Essa magia de área a gente vai ver lá no... Aí, ó. Magia de área dele. Vamos fazer um testezinho agora. Vem aqui. Se eu tenho um conteúdo pra... Tem sim, tá aqui, ó. Dungeon Case. Pra vocês pegarem o Dungeon Case, só é farmar com picaretas lá no Yama. Vamos rapidão aqui, ó. A gente vai entrar numa dessas Dungeons. Vamos na primeira. A primeira é a mais fácil pra gente fazer, pra não passar mal, né. Então bora lá. Já coloquei pra realar. Eu gosto muito de fazer Dungeon com personagem que tem Summon. Porque personagem com Summon ajuda bastante. Agora você tem que saber fazer também, né. Porque se você fizer feito eu ali, praticamente eu entrei na Dungeon e matei o bicho junto com o meu Summon. Mas o Cell tem um set de magias muito completo, como vocês viram aí, né. Além de um dano elétrico. Ele tem um Summon e ainda uma magia extra no combo. Chega a ser uma das vocações que mais tem dano. Aqui das Free. Hoje nesse vídeo provavelmente vai aparecer muitos Cell. E é legal também, porque ele ainda tem esse comando de Saga, né. Fica mais interessante pra você usar a Sprite que você bem entender. Eu vou colocar isso em outras vocações, obviamente. Mas eu não vou colocar agora, tá. Vamos concluir essa taskzinha aqui. Às vezes eu gosto de fazer isso aqui lurando. Tipo assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem algumas vocações que aguenta. Já tem outras que vão chorar, né. Se a gente trouxer uma sensozinha, dá pra fazer aqui, ó. Bota aqui no HP. Ativa, né. Pra não dar merda. E sai dando uma luradinha de leves aqui, ó. De leve, de leve. Bota pra usar com 50% ali, tá. Lembrando, galera, que tá tendo promoção aí no servidor. Vou deixar fixada pra vocês verem as promoções do servidor, tá. Deixar tudo na descrição. Tudo no comentário fixado. Sempre tem promoção. Essa que tá agora ativa. Tá muito boa. Eu fiz uma das melhores promoções desde a abertura. Essa foi praticamente a melhor. Eu sou sempre melhorando a promoção, né. Tem que tá sempre se mantendo ativo nos lances das promoções. Pra a galera curtir e continuar ajudando o servidor a crescer, né. Então, bora lá. Já tô quase terminando a dungeon. Vocês podem fazer todos os dias essas de dungeon. Quem já é manjado aqui do servidor sabe. Não fiquem perto dos bosses, né. Porque é burrice. Você ficar perto dos bosses e tomar um belo de um baita de um dano aqui. Vamos invocar o Cell Junior pra ele ficar mais pertinho ali. Eita desgrameira. Aí, ó. Só não faço isso que eu fiz, ó. Invoca o bicho pra me ajudar. E eu mesmo mato ele. Se você quiser ver eu abrindo 100 slot box, veja meu outro vídeo. Vou deixar aí no card os últimos vídeos que eu gravei. São sempre vídeos muito importantes. E, claro, sempre trazendo conteúdo aí pra vocês. Se vocês curtem, considerem se inscrever no canal. O conteúdo é sempre esse por aqui. Pagou co-coin, dropa chocolate, dropa senso, dropa bastante coisa aqui dos bosses, galera. Deixa eu chegar aqui. Clicou. Já vai ganhar suas slot box, né. Vocês vão acumulando aí. Aí, ó. As slot box que vieram. Já abri duas aqui. O que é que veio? Um roubo de mana e um atributo de Magic Level. E vem sempre uma cassino Goku Coin pra você juntar. Quando você juntar 25, você pode dar uma rodada no cassino VIP. Fechou? Se você curte a aposta e for maior de idade, conheça agora o Tibia Blackjack. Batendo o sorteio de um item Tier 4. Basta cadastrar e participar. Link na descrição.